Fala galera, eu sou o Renan Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu tô aqui com uma pessoa que, assim, eu não sei se vocês conhecem, né Não é uma pessoa assim que eu trago muito no canal Tô brincando, é o Rinaldinho Vocês pediram muito pra eu trazer esse vídeo aqui com ele Eu trouxe esse vídeo, na verdade, com a minha namorada E lá vocês comentaram muito pra eu trazer ele Então tá aqui o vídeo com o Rinaldinho no detector de mentiras Hoje é como se fosse aquele eu nunca Só que com o detector de mentiras, ou seja, você não vai conseguir mentir Achou, vambora, vambora Vambora? Preparado? Tá cheiroso, verdade, se você botasse um dedo aqui ia bater Eu tô cheiroso, né, tô cheiroso Depois eu quero ver se é verdade mesmo Ou se eu quero só puxar seu saco, né É, exatamente Tá querendo se livrar já das verdades aqui Mas não tem jeito, galera Antes de começar esse vídeo, da gente ver o que é verdade e o que é mentira sobre o Rinaldinho Deixa bastante like aí embaixo Porque eu só tô trazendo essa parte 2 Porque vocês deixaram bastante like no primeiro Então deixa bastante like se vocês quiserem que eu trago uma parte 3, uma parte 4, uma parte 5 Só deixar o like e se inscreve no canal também Porque eu posto vídeo todos os dias aqui pra vocês Não tem só esse tipo de vídeo, tá gente Tem muito vídeo legal pra vocês Então se inscreve no canal se você não for inscrito Fechou? Vamos lá Eu estou aqui com o meu celular No último vídeo eu fiz com o iPad E com o programa que detecta mentiras Porém, hoje eu estou sem o iPad, entendeu? Só que eu achei o mesmo programa praticamente pra celular, entendeu? Pra uma tela menor Naquele caso a Natália colocava a mão no detector E ele lia ali as impressões digitais É uma coisa de louco Não consigo mesmo, é estranho, é real Todas as perguntas que eu fiz pra ela O detector detectou se era mentira ou se era mentira Que denso isso, velho Cara, eu tô tenso É, tipo assim Eu tava duvidando no início Mas, cara Pelo visto é real É real É real Assim, acertou em tudo Então quero ver o que é mentira e o que é verdade Entendeu? Vamos embora O aplicativo basicamente é assim, tá vendo? Ele vai colocar os dois dedos aqui Onde a bolinha tá falando E aí o programa vai detectar pelas impressões digitais Se é mentira ou se é verdade, entendeu? Não sei se ele leu os batimentos cardíacos É complicado Esse negócio aqui, se alguém chegar lá e fizer uma pergunta Se você mentir, ele vai falar Mentira Entendeu, Beto? Tudo que é isso É, você pode preparar Porque eu preparei umas perguntas aqui, Renaldo Que agora eu vou querer saber a verdade De tudo que eu vou te perguntar Ai, vamos embora Fechou? Vamos embora Então, vamos lá Primeira pergunta Você já flatulou em público? Ah, Manu Já começou assim, me perguntou um pouco não Não, Manu Eu vou ser sincero com você Não Mentira, óbvio que sim Se eu falasse não, esse aplicativo ia me sacanear Já, não, já É vergonhoso, é nojento Mas já não tem jeito Inclusive, hoje na gravação mais cedo Ah, você tá brincando comigo Hoje na frente Aquela hora que eu senti aquele fedor horroroso Foi você? Ali não, ali eu acho que foi o Hugo Mas eu flatulei Testa aí Vamos ver se é verdade ou se é mentira Não faz sentido ser mentira Porque se ele falou Quem vai assumir uma coisa dessas? É, pior que assumiu uma coisa tão vergonhosa Que não faz sentido ser mentira Escâmbio finalizado O resultado foi? É, óbvio Verdade Óbvio Não tinha como dar mentira Essa pergunta foi a primeira Foi só pra quebrar o gelo Mas agora vai começar a vir as perguntas mais audaciosas Fechou? Bora Então vamos lá Segunda pergunta Gosta dos meus vídeos? Eu amo Gosto muito Você gosta muito dos meus vídeos? Gosto, assisto todos os dias Você pode assistir todo dia Eu vejo todos os seus vídeos Você vê todos os vídeos, todos os dias? Eu nunca perdi um vídeo no seu canal Reinaldo, Reinaldo Você sabe que eu tô com um detector de mentiras aqui, né? Mas você é meu amigo Eu vejo todos os seus vídeos E gosto de ver os meus Então, é o seguinte Vamos testar Vamos ver se você tá falando a verdade Se você tá falando a mentira Escaneando Vamos ver Vamos ver Mano, mano Se for mentira Eu vou ficar tão chateado Finalizado Vamos ver o resultado Mentira Você tá indo até errado Você tá indo até errado Eu vejo todos os seus vídeos Todo dia Eu vejo Eu vejo Eu vejo todo dia Deu mentira, galera Olha só Mentira, tá vendo? Agora eu quero saber Por que você falou mentira? Você não assiste meus vídeos? Eu assisto, mas não todos Eu falei todo dia Eu acho que é aí que pegou Eu queria falar que eu era um amigo assim Que não acompanhava você, sabe? Eu vejo dia, 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 dia Não Uma vez por semana Às vezes uma vez Cada 15 dias Mas por que isso? A cada 15 dias? É porque eu não tenho tempo, Breno Eu não tenho tempo Senão eu viria todos os dias Então eu falei o que eu gostaria de fazer Eu gostaria de ir todos os dias Não vejo por falta de tempo É isso Renaldinho, você me magou, cara De verdade Mano, não foi por mal, velho Não, tudo bem Não, não foi Não, tudo bem Tá ótimo Você viu os meus todos os dias Próxima pergunta Pergunta de número 3 Renaldinho Você tirava notas boas na escola? Óbvio Eu já tirei notas ruins Como toda pessoa Mas a maioria era total A maioria era total? Você fechava todas as provas? Não todas Algumas eu ia mal Como qualquer pessoa Mas a maioria A gente vai saber se isso é verdade Agora, entendeu? Agora a gente vai saber se o Renaldo era bom na escola Ou se ele não era Vocês vão ver, papai E sua mãe vai estar assistindo esse vídeo também, tá? Minha mãe sabe que era uma aluna Aham Vamos ver Scaneando essa mãozinha sua Vamos ver se é verdade Resultado do scan? Mentira Renaldo, eu acho que você tá esquecendo Que isso aqui é um detector de mentira Mas eu não quero passar vergonha pra galera Mano, não é esse o problema É o teu... Ah, velho Mas não é vergonha você não tirar uma nota total na prova? Eu só tirava zero, velho A verdade é essa Aí realmente é vergonhoso Você passou de ano Alguns Não todos Alguns eu passei Você já tomou bom, Renaldo? Já Enfim, galera Acontece Agora, o que eu não acredito É que você mentiu Um detector de mentiras Aí não Pô, mano A partir de agora Eu vou falar a verdade absoluta Em todas as fotos Vocês vão ver Absoluta Vamos ver então Vamos ver Vamos então pra quarta pergunta Renaldo Você já ignorou uma mensagem Que eu te mandei Por que, né? Agora eu quero saber Você falou que eu tava na sua verdade Olha, acho que não Já falei isso Porque eu já fiquei resguardado Aí eu já livro aqui do meu Entendi Nós vamos saber Agora Coloque os seus dedinhos E vamos ver se isso é mentira Esse negócio agora Tem que dar a metade Mas se der mentira De novo Você tem que estar estragado Pra jogar foda Se der mentira Você sabe que eu vou ficar Extremamente ligado Não, mas eu já falei Que eu acho que não Porque pode sempre ter aquela mensagem Que você mandou Que no chinês Eu te ignorei de mim Ah, Renaldo E eu sempre achando Que você me respondia Eu nunca te respondi Na hora, Breno Eu sempre uma pessoa Péssima com o WhatsApp É, isso é verdade Finalizado Eu te ver o resultado Deu Ah, vem Esse tempo Tá estragado Joga fora, mano Sério Eu não ignoro Eu só ignorei Outra Então você tinha que ter falado Que sim Foi isso que eu falei Que acho que não Já me resgorda E acho que não Acho que não Eu não ia mentir Eu não tô estragado O seu erro, Renaldo É tentar mentir Pra um detector de mentiras Esse é o seu erro Beleza que dessa vez Você não mentiu Explicitamente Porque você falou Que acha que não Mas ele já garantiu Aqui pra mim Que você já ignorou Uma mensagem minha Por querer Agora você vai me falar O que que foi Tenta lembrar Você já ignorou Uma mensagem minha Por querer Eu acho Já sei Foi Foi uma vez que você me chamou Pra sair Você me chamou Pra ir no cinema Eu, você E a Natália é minha Só que eu lembro Que no dia Eu tava me cansando E passando mal E eu queria ficar jogando Você trocou o cinema Com seu amigo E sua namorada Por jogo Não foi culpa minha, Breni Eu tava jogando Eu tava o pano Ali no código Não tinha jeito Não dá xpeio no cinema Isso é uma verdade Que tem que ser dita Mas mesmo assim Era eu Eu tava te chamando Pra ir no cinema Sua namorada Minha namorada Vamos aí no cinema Quando abrir Quando abrir a gente vai Então vamos pra próxima pergunta Então vamos lá Agora eu quero saber o seguinte Tá começando a ficar Mais revelador Tá Heraldinho Você ama a sua namorada? Que pergunta é essa, velho É lógico que eu amo Você não tava namorando com ela Você tá lembrando Que isso aqui é um detector de mentiras, né? Pra que eu ia namorar uma pessoa Que eu não amo? Não faz sentido Não, eu também não sei Mas Tomara que seja verdade Porque a Aninha vai ver esse vídeo E assim Eu não quero causar contenda entre vocês Eu amo ela Eu não namoraria ela Se não fosse Nossa, se você ter mentira Esse trem Eu pego esse celular E jogo pra cima Você só não vai jogar no meu celular Se falar que eu não amo Minha namorada Tem que tá errado É Então vamos ver se é verdade Ou se é mentira Coloque os seus dedinhos aí Escaneando Escaneando Scan finalizado Reinaldo O resultado do scan É Verdade Amor Amor Eu te amo Eu te amo Nunca decepcionando aí Verdade pra vocês Tá bom? Falei que você perdeu tempo com essa pergunta É não, realmente Não faria sentido você não amar ela Porque senão você não estaria namorando Você ama, Natália? Amo Ó, óbvio Seu namorado Você não é namorada uma pessoa que você não ama Faz sentido Acho que essa foi uma pergunta um pouquinho ignorante Mas tudo bem Então agora eu quero ver se você vai conseguir escapar da minha próxima pergunta E a pergunta é Reinaldo, eu sou o seu melhor amigo? Agora eu quero saber Sim, meu melhor amigo Um abraço Meu melhor amigo Então você me considera seu melhor amigo? Eu considero Isso é verdade, Reinaldo? O que é o Bremer Que isso, óbvio Se dez anos de amizade eu não te considero meu melhor amigo, pelo amor de Deus Me poupe Eu sou seu melhor amigo? Você é meu melhor amigo Então pronto, há melhores amigos para sempre Tem essa mão, velho Que isso Só agora a gente testa A gente vai testar se é verdade Eu quero saber Eu quero um teste pra saber se você realmente me considera seu melhor amigo Vambora, vambora Sou o melhor amigo e eu não falo mentira Vamos lá Vamos ver então Coloca seu dedo aí Ai, eu não quero nem ver Eu não quero nem ver Pode ver, Bremer A gente me olha os amigos para sempre Mas que isso, só tá Eu não te falei Eu não quero me... Ou você não me considera melhor amigo? Ou você vai melhorar me... Mas pode ser que eu considere E você não me considere de volta Eu não te falo que eu não considero, Bremer Que isso, mano Eu, hein Céu Relaxa, Jesus Por favor Finalizado, finalizado Eu não vou olhar Eu não vou olhar Reinaldo, você me fala E aí? Eu vou olhar Pode olhar? Mentira? Cê mentiu? Eu não sou seu melhor amigo? Calma, Bremer Calma, calma Eu já sei Eu já sei Eu já sei o porquê Eu já sei o porquê Eu já sei Ele não mente O detentor não mente Escute, escuta Eu já sei Tem uma pessoa que eu considero mais que você Quem? Cê vai falar agora Quem que é essa pessoa Pode falar Pode falar que ele não mente Você falou que eu era seu melhor amigo Tá falando que não é Bremer, eu acho que eu esqueci de contar com o meu irmão Ele tá comigo, assim Há mais tempo que você Então o meu irmão tá na frente Mas você é o segundo Você só perde pro meu irmão Faz sentido Então assim Eu ainda gosto muito de você Não fica triste Eu te amo O problema é que o Guil também gosta muito dele Eu acho que deve ter sido por isso Mas eu te considero um irmão também Então perde por causa do tempo Conheço ele há mais tempo que você Só Olha, isso faz todo sentido Realmente o seu irmão Óbvio que ele vai ter uma importância maior Ele é seu irmão Ele é da sua família Ele morou com você Viveu com você a vida inteira dele Mas É o seguinte Eu quero testar isso agora Eu quero ver se eu realmente eu sou Depois do seu irmão O seu melhor amigo Agora é Se não for agora mesmo Se não for agora Se não for agora eu desisto Então vamos lá, Reinaldo Pode colocar o seu dedo Uma esquerda pra dar uma sorte Ai, vamos lá Nossa, meu Deus do céu Agora eu vou saber se eu sou o segundo melhor amigo do Reinaldo Entendeu? Porque seu irmão realmente tem que ser o primeiro Agora eu vou saber se é verdade agora Aí ó Finalizado Concluído Vamos ver Sabia, pai Aqui é brotheragem Falei, tá falado Falei, tá falado Tô num tiro não Alô, vai me dar um abraço aqui, véi Me dá um abraço aqui Vai me dar um abraço aqui Eu tô muito feliz, véi Eu tô triste porque eu não sou o primeiro Mas eu sou o segundo Você é meu irmão é o primeiro Tudo bem Ai, falei, tá falado Não minto, não minto Ai, galera Eu assim, tava um pouco preocupado com esse vídeo Porque essa era a pergunta que eu não queria fazer E eu queria saber a resposta, entendeu? Mas, enfim O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Eu fiz o que vocês estavam pedindo muito pra eu fazer Eu trouxe o detector de mentiras Com o Reinaldo Se vocês gostaram Deixa bastante like Eu posso trazer uma parte 3 Uma parte 4 Uma parte 5 Quantas vezes vocês quiserem Que eu traga esse vídeo E com quem vocês quiserem também Demorou? Se inscreve no canal também Se você não for inscrito O Reinaldo É bonito Meu, eu te amo Meu cabelo sem banal Só pra eles verem por um segundo Que eu não sou Ih É, retiro o que eu disse É isso, galera Então Um beijo E tchau Tchau Tchau